Você sabia que homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres? E é por dados como esse que o dia do homem foi criado Pra reforçar a importância que nós também precisamos cuidar da nossa saúde Em média 50% de nós homens sofremos com quedas de cabelo Então por que não prevenir? Com a manual e o seu tratamento para queda de cabelo Não vai achando que é só pra quem é super calvo não, viu? É tanto para os casos iniciais quanto os mais avançados da calvície Como funciona? Primeiro, o paciente entra no site e responde um questionário com algumas perguntas médicas E aí recebe uma recomendação personalizada feita por um médico E tudo isso sem precisar sair de casa Basta o paciente fazer o pedido e esperar Os produtos chegam com frete grátis na sua casa O objetivo do tratamento da manual, além de reverter e evitar a queda capilar É principalmente fazer com que você se sinta bem com você mesmo Te ajudando a cuidar da sua saúde de uma maneira prática, descomplicada e segura E no seu primeiro pedido tem um baita desconto de 40% off É só utilizar o cupom CLASH40 no site da manual O link tá na descrição ou é só apontar pro QR Code que tá aqui na tela Tratamentos comprovados com praticidade e segurança que você nunca viu É só com a manual Nessa intro, vocês só podem usar uma vez a palavra sim e uma vez a palavra não Já deixaram o like Estão mentindo Dessa não teve como escapar É like na certa Mas ainda existe uma pergunta sem resposta Relacionada ao meu filho Faz alguns dias que eu não vejo meu filho online aqui na minha lista de amigos O que será que aconteceu com esse garoto? Será que ele trocou de nome? Eu tenho 184 amigos adicionados E eu vou olhar um por um Alice, On King, Gui, Thales, Mr. Freeze E nada O meu filho não tá na minha lista de amigos Já sei, ele tá no meu clube Tenho certeza que vão encontrar o perfil dele lá Essa é On Cactus, meu filho tá na On Cactus Aham, peraí O que? O meu filho saiu do clube? O que esse pivete pensa que tá fazendo? Quer dizer que ele saiu do meu clube e também me tirou da lista de amigos Se esse pivete acha que pode sumir sem dar satisfação nenhuma pra mim Ele tá muito enganado Pensando bem Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele não sairia assim do nada Porque ele era o meu segundo maior fã O primeiro é... é a minha mãe Tá bom, isso tá muito estranho Como vamos encontrar esse cãozinho? Esse é um trabalho para o cão do FBI Vamos investigar e encontrar o pivete perdido Pra começarmos esse caso Temos que começar analisando as pessoas que eram próximas dele E eu tenho uma boa ideia de quem começar Ele, o meu pai Oi filho, eu já estava saindo pra ir trabalhar Eu vim aqui te fazer algumas perguntas Que papo é esse, Lucas? Por que o senhor está nervoso? Fez algo de errado? Confessa! Eu não fiz nada, eu juro A maneira de falar dele tá diferente Esse caramelo aprontou algo, eu tenho certeza O que você fez na noite de 6 de julho às 19 horas? Por que dessas perguntas? Eu não fiz nada Eu preciso ir trabalhar Você não vai a lugar nenhum Antes de me responder Eu estava em casa, você lembra? Eu fiquei no meu quarto o tempo todo Mas lembro de ter escutado uns barulhos na cozinha Tá bom, tá bom Eu confesso Pegamos ele no pulo do gato O que você fez com o meu filho? Pera aí Seu filho? Do que você está falando? Ele desapareceu do nada Meu palpite é que alguém fez ele sair do clube Eu não sei de nada sobre isso Ué, mas ele disse que ia confessar O que era então? É que fui eu quem comeu todo o bolo que estava na geladeira O bolo que a mãe fez de chocolate? Não conta pra sua mãe, por favor Está certo Mas em troca, se tiver alguma informação sobre o paradeiro do meu filho Venha falar comigo Tudo bem Obrigado, Lucas Pai do Lucão saiu Mas e agora? O meu pai era o cara mais próximo do meu filho E ele não sabe de nada Já sei Tenho certeza de que uma pessoa sabe A crush do meu filho E o Isa entrou Boa tarde, senhorita Mas já não é de noite? Eu faço as perguntas aqui Tudo bem O que você fez com ele? Ele quem? Você sabe de quem eu estou falando Não se faça de sonsa Por acaso você está falando do Juninho? Juninho? Que Juninho? Não Eu estou falando do filho do Lucão É ele mesmo, ué Por acaso você não sabia nem o nome do seu filho? Meu filho é Juninho? E eu só descobri isso agora? Eu sou um péssimo pai É, é, é Eu já sabia Isso foi só uma estratégia pra fazer você falar Eu não tenho nada pra falar Anda logo Desembucha O que você fez com ele? Eu não fiz nada Tem até alguns dias que não nos falamos Então nem com ela ele manteve contato Por acaso você sabe onde ele está? Como assim? Ele desapareceu? Sim, ele me tirou da lista de amigos e também saiu do clube Não acredito Ele me tirou também Então preciso procurar em outro lugar Se por acaso você o encontrar Fala que eu amo ele Estou muito preocupada Deixa comigo Luísa saiu Essas eram as duas pessoas mais próximas do meu filho Então quer dizer que eu vou ter que encontrar uma maneira mais eficiente pra encontrar ele Eu vou vir no meu clube Clicar nesse botão Que é um alto-falante Botão usado pra mandar mensagem E mandar uma mensagem Procure-se o meu filho Nome, filho do Lucão Recompensa de 360 gemas para quem eu encontrar primeiro Mensagem enviada Agora os membros do meu clube vão encontrá-lo É só eu deitar um pouco e esperar Indiano 44 mil troféus Ah, ele é do meu clube Fala, cãozinho Você encontrou ele? Sim, Lucão Então convida ele pra sala rápido Eu quero ver se ele tá bem Calma, Lucão Primeiro as gemas Esses mercenários do meu clube Só penso em gemas e dinheiro Eu não vou dar gemas nenhuma até ver o meu filho Tá legal Eu vou convidar Filho do Lucão entrou Quem é esse? Olá, papai É seu filho, Lucão Agora me passa as gemas Meu filho Deixa eu ver isso daqui Filho do Lucão 10 troféus 1 Brawler liberado E ainda escrever o Locão Em vez de Lucão Eu sou louco Mas o meu nome é Lucas E não Lucas Você não é meu filho Sou eu sim Me dá as gemas Vão enganar outro loucão Não eu Eu, hein Tive que sair dessa sala de maluco O plano desses caramelos Tentar me enganar Até que foi engraçado Acho que a gente precisa aumentar a recompensa Aí sim a galera vai levar mais a sério Então vamos mandar uma mensagem no chat do clube A recompensa foi aumentada para 2 mil gemas Agora é só esperar Não passou nem 2 segundos Marcos Dubral Esse é famoso aqui no canal É um dos meus preferidos Ele deve ter encontrado Lucão, Lucão Eu sei onde seu filho está Ele está em um clube meio estranho Tentei entrar lá Mas não consegui Será que ele encontrou mesmo? Me manda a tag do clube Para eu averiguar O clube se chama Mato Grosso E a descrição do clube são vários matos Ai Eu não acredito Todos eles estão usando a foto do Bu Primeiro é o Bu Gado O presidente Bu Frijo Hashtag Carinha Hashtag Amblô Jesse Filho do Lucão Não é que ele está aqui mesmo? Encontramos ele, clã Ai Eu fiquei bastante feliz com isso Eu pedi para entrar Será que eles vão me aceitar? Eu tenho o contato do presidente Eu consigo chamar ele para a sala se você quiser Perfeito, seu caramelo Eu não sei nem como agradecer Talvez com as gemas Ah, verdade Eu vou te mandar o gift aqui Perfeito Dei as gemas para esse caramelo E ele convidou o presidente do clube para a sala Bu Gado Entrou Olá, Lucão Aqui devo a honra Meu filho está no seu clube Vim chamar ele para ir embora comigo Faz tempo que não o vejo Isso não será possível, senhor Lucão Ué, mas será o pé do cabrito Por quê? Nosso clube de Zé Moitas é algo muito sério Não se sai fácil Eu não acredito Clube só de Zé Moita? Eu pensei que isso era zoeira Calma lá Não vou deixar meu filho com vocês, Zé Moitas Se quiser tirar seu filho de lá, vai ter que se tornar um Zé Moito também E um X1 de Zé Moitas Aceito E para jogar esse X1 de Zé Moitas eu vou com ele Buzz O Brawler que tem um sentido Moita Isso foi previsível Um mapa todo de Moita para um X1 de Zé Moita O meu Buzz consegue ver se alguém está no raio da Moita Parece que ele está no mesmo raio que eu Porque a minha ult está carregando Pronto, ele saiu A gente consegue ver através do meu sentido Moita Está carregando a ult Está carregando Quer dizer que ele está por aqui Fica calmo, Lucão Ok Agora é só grudar nele E aplicar Ai Foi por pouco Fica calmo, meu filho Boa Ai Foi por muito pouco Bom, está carregando Ele está no nosso raio Pegamos ele Vamos Vamos Boa Boa 300 de vida Isso está muito acerrado Se a minha ult recarrega significa que ele está na minha tela E ele está Encontrei ele Ok Não é que eu acertei Gol Foi Eu venci Agora me deixa entrar no clube para eu resgatar meu filho Foi uma luta justa Toma sua recompensa Aceito por bulgado Eu consegui entrar no clube Isso é muito bom Filho Eu vim te buscar Papai O que você está fazendo aqui? Vim te resgatar desses é moita sacanas Então Eu não quero sair daqui na verdade O quê? Como assim? Eu me isolei de todo mundo Porque eu tinha vergonha de dizer que eu amo ser Zé Moita Então eu não vou sair daqui Meu filho Ama Zé Moita? Nããããão